Música 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 Esse é o novo nome do programa Mais Médicos O relançamento foi feito em cerimônia no Palácio do Planalto Segundo o presidente Lula, a grande diferença é que agora A prioridade será a contratação de brasileiros formados aqui ou no exterior No entanto, o governo não vai descartar a admissão de médicos estrangeiros Os profissionais vão ser direcionados para áreas de vulnerabilidade social Esse programa que a gente está lançando, não é todo mundo que gosta dele Vai aparecer críticas e é muito importante que aqueles que confiam no SUS Aqueles que confiam no Más Médicos Aqueles que confiam em que a política da saúde nesse país Tem que atender preferencialmente as pessoas que não podem pagar Segundo o governo federal, neste ano cerca de 15 mil profissionais devem ser contratados A meta é atingir 28 mil contratações até o ano que vem A maioria dos médicos deve atuar na atenção primária Cerca de 96 milhões de brasileiros devem ser beneficiados Porque não tem investimento maior do que você salvar uma vida Do que um cidadão estar pronto para o trabalho O coitado do povo mais humilde não tem sequer direito Muita vez no interior, há um leito para ele deitar para que o médico possa consultar Atualmente cerca de 5 mil médicos fazem parte do programa Só que o governo federal divulgou que 2.500 contratos vão perder a validade nos próximos dias Por isso, há pressa para a renovação da permanência Se o médico assim desejar Em Manaus, 64 contratos devem ser encerrados nas próximas semanas Por isso, o prefeito da cidade, Davi Almeida Se encontrou com a ministra da Saúde, Nízia Trindade Para cuidar dessa renovação O governo federal se comprometeu em não deixar que as unidades de saúde da capital amazonense sofram baixas Para isso, a ministra anunciou incentivos Em contratos de até 4 anos, os profissionais devem receber cerca de 120 mil reais Desde que aceitem atuar nas áreas mais remotas A medida é para melhorar a qualidade de atendimento no Sistema Único de Saúde A distribuição das vagas será definida em edital Que sairá brevemente O valor das bolsas é o valor que já está divulgado E há auxílio moradia, como a lei prevê